Nessa divisão, 1.311 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 14 é o divisor. Isso significa que realizaria a divisão em 14 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 1 que é menor que 14, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou 13. 13 ainda é menor que 14, não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 131, que é maior que 14, aí eu já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 131 sem passar? Veja que o número procurado é o 9, 9 vezes 14 é 126, é o que chega mais pertinho de 131 sem passar. Escrevo 9 no quociente, 9 vezes 14 é 126, eu escrevo bem aqui e em seguida eu faço uma subtração fácil, porque 131 menos 126 é igual a 5, até porque 126 mais 5 dá 131. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 1 aí, formou-se o número 51 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 51 sem passar? Veja que 4 vezes 14 é 56 que passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 14 é apenas 42. Eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 51 menos 42 é 9, já que 42 mais 9 é 51. Depois da subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 93 e o resto é 9. Por exemplo, se você quiser dividir 1.311 livros igualmente entre 14 escolas, cada escola recebe 93 livros e há um resto, uma sobra de 9 livros. 9 livros não podem ser divididos igualmente em 14 partes iguais. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se o número 90 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 90 sem passar? Veja que 7 vezes 14 é 98 que passa, então o número procurado é o 6. Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 14 é 84, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 90 menos 84 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Já colocamos a vírgula, então é só baixar o zero. Formou-se o número 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 60 sem passar? Veja que 5 vezes 14 é 70 que passa, Então o número procurado é o 4. Eu escrevo 4 no quociente. 4 vezes 14 é 56, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 60 menos 56 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, você pode baixar o zero e fazer a perguntinha. Aí eu desafio você a dizer qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu já sei, só olhando. Você baixa o zero, vai formar aqui o número 40. Aí você faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 40 sem passar? Eu já sei qual é. Se você também sabe, deixe um comentário aí dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Bom, eu vou me contentar com esse resultado aproximado. Eu vou te dizer que na divisão de 1.311 por 14, o quociente exato é aproximadamente 93,64. Correto até a ordem dos centésimos, porém é apenas uma aproximação. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você gostaria de ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demópolis Rocha, envia uma mensagem, gente. Mensagem para 987265376. 987265376. Envia uma mensagem para esse número. Aí a gente pode marcar a aula e combinar o valor da aula. É claro que não é de graça, né, gente? É o meu trabalho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!